Conforme prometido, eu estou aqui no Recife, bem no Marco Zero, que é a região central do Recife, aqui é onde começam todas as rodovias, esses aqui são os prédios históricos da antiga região portuária do Recife, ali é o Parque das Culturas do Francisco Brannan. E eu não me esqueci de vocês, conforme eu disse no vídeo anterior, eu publiquei aquele vídeo com 99 inscritos, então eu, na verdade eu estava acompanhando e demorou para chegar aos 100 inscritos, então eu, agora formalmente, já com 100 inscritos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que apoiaram esse canal até agora, e se possível peça para outras pessoas que ainda não são inscritas nesse canal, que possam se inscrever, porque certamente tudo que esse canal possui, todos os vídeos que eu postei nesse canal até agora tiveram o propósito de levar uma mensagem da parte de Deus para todos aqueles que assistissem, tanto na parte da música quanto na parte das mensagens, dos comentários a respeito das situações do dia a dia, enfim, tudo que eu faço, além da divulgação dos meus livros, que eu também divulgo, eu tenho, para aqueles que não sabem, aqueles que não acompanham esse canal, eu tenho no momento 12 livros publicados, o mais recente é o Futuro de Bons Ventos, e eu deixei aqui na descrição do vídeo, o link para você acessar a minha página no YouTube de Autores, para você ter acesso a todos os meus 12 livros, se você quiser adquirir um deles, é só se inscrever ali, e poder acessar, adquirir um ou mais de meus livros, se que puder, então, em breve postarei o vídeo que eu gravei, alguns dias atrás, na Praia de Boa Viagem, que é um vídeo falando sobre arrogância, sobre um sentimento que, apesar de ser errado, do ponto de vista que é reprovável da parte de Deus, ainda é muito valorizado e muito praticado, muitas pessoas valorizam as pessoas que são arrogantes e as pessoas que são humildes são delegadas ao segundo plano, então, que vocês possam, esse vídeo é um vídeo que eu formalmente agradeço a todos vocês pelos serem inscritos e espero que, a partir de agora, se você quiser, consiga mais, sempre com o propósito de levar a palavra de Deus a todos vocês, a todos aqueles que assistirem, e divulgar os meus livros, que eu tenho no Ministério Literário e tenho no Ministério de Evangelismo pela internet, pelo YouTube, principalmente. Então, que Deus abençoe a todos e até a dia, se quiser.